7 e 14 na Paraíba Olha só pessoal, e hoje 4 veículos capotaram em um mesmo trecho na Berg 101, no quilômetro 96 sentido João Pessoa Recife Os acidentes aconteceram por volta das 5 e meia da manhã Foi um atrás do outro, foi meu diretor Tá dando, tá dando Um dos veículos acabou capotando no canteiro central após o motorista perdeu o controle da direção De acordo com testemunhas, os carros estavam seguindo para Recife e podem ter capotado por conta da aquaplanagem As vítimas foram socorridas para o trauma aqui na capital Aí é o seguinte gente, tá chovendo Também é irresponsabilidade em produtos dos motoristas Tá chovendo E o camarada veio, primeiro reduzir a velocidade Segundo você liga o alerta pra ir reduzindo a velocidade Não, aí me parece que acha que o carro né, o carro tem e ele tem superpoderes E aí fica o pé Aí uma poça dessa de água, meu irmão Ó, graças a Deus não houve vítimas graves não né meu diretor Ferimentos leves Ferimentos leves, graças a Deus E aí, tá aí portanto o resultado de quem não respeita a natureza Isso é a lei da natureza gente Chuva intensa reduz a velocidade aciona o alerta e vai devagar E aí você vai chegar ao seu destino Meu pai dizia sempre devagar se chega ao longe E no período de chuva não tem outra É reduzir a velocidade Uma aquaplanagem dessa aí Qualquer carro capota Qualquer carro E pra capotar tem que ir na velocidade considerada pra o trecho Porque não tem outra Joga fora Mas joga lindo Então foram quatro capotamentos em sequência Ou seja Pessoas que Como a primeira Continuaram com o mesmo Com a mesma É... Imprudência De dirigir em alta velocidade Pista molhada E aquaplanagem E aí Com certeza Quatro capotamentos No início da mãe de hoje Aí próxima pousada Do Puro do Conde No sentido João Pessoa Recife Sete Quanto